Gostaria então de vos falar mais em pronóstico sobre este projeto. Este projeto insere-se na atividade que nós temos vindo a desenvolver ao longo dos anos, primeiramente através do CIMA, em parceria com a União Europeia e com outras organizações congêneras um pouco por toda a Europa. Tem sido a panagem do CIMA sempre promover este tipo de trabalhos em determinadas matérias. Há uns anos, sensibilmente há quatro anos, acabamos a cabo um projeto também na área da informação e consulta. E sentimos necessidade, atendendo às circunstâncias que se vivem atualmente não só em Portugal, como também no resto da Europa, desenvolver... Eu não lhe chamaria um seguimento do outro projeto, porque este tem características mais concretas, mas algo na senda daquilo que foi feito há uns anos a esta parte. Então, sentámos e planeámos este projeto, que nos deu imenso prazer a fazer algo para além do trabalho, como deve acompanhar, mas pelo imenso prazer, porque por já, não só pelo facto de termos contactado com diversas entidades, não só em Portugal, como no resto da Europa, que tiveram... aceitaram o nosso desafio de participar e tivemos conversas muito interessantes e trocámos informações bastante reveladoras da situação e da perspetiva de cada um perante esta realidade. A informação e consulta, nós temos muito a debater esta questão da informação e consulta já há algum tempo. achamos que, quando eu digo achamos, falo de qualidade de perita, achamos que a informação e consulta, nas suas mais variadas a pretentes, pode e deve ter um papel muito importante na situação, na relação laboral, e não só. a sentimos que, de facto, o diálogo com os parceiros sociais é importante, e aqui, também até num sentido mais amplo, saindo até daquela esfera mais restrita de empregadores, trabalhadores, sindicatos, mas, por exemplo, como a própria ACT referiu, que aposta no diálogo, portanto, em todo o que acaba, em todos os parceiros sociais no sentido mais amplo da questão, e, aqui, inser-se, de facto, a informação e consulta como forma de chegar a um objetivo, daí até o nome do projeto, em direcção a uma nova dimensão. Achamos que a informação e consulta pode transcender a fronteira mais restrita da negociação coletiva, que é aquela que vos toca, se calhar, mais de perto, e pode ser utilizada como forma, por exemplo, de antecipar cenários, a prevenir situações, por exemplo, uma eventual reestruturação, a não ser somente uma situação de crise. Agora, até adaptado a obras de lixo que nós vivemos, mas nós sabemos que a vida de uma empresa sofre mutações ao longo dos anos, portanto, essas alterações terão de ser acompanhadas e poderá ser a informação e a consulta ser utilizada como forma de acompanhar e de prevenir essas situações. E também, sabemos que a informação e consulta não são matérias que poderão englobar a ser um conceito muito fechado a um conceito muito mais amplo, que está canalizada numa panóplia de medidas adotadas, algumas das quais a Doutor Benício já falou, temos a flexibilidade, temos o trabalho em part-time, temos o trabalho concentrado, temos o banco de horas, etc. Algumas das questões, as que são bastante familiares para algumas de vocês, que sentirem até na pele a aplicação dessas medidas. Portanto, todas estas medidas fazem sentido de serem aplicadas no seio ou no ponto de informação e consulta do diálogo entre todos os parceiros sociais. Mas é assim, eu vou pedir só ao meu colega que me dê o coisinho para eu poderem... Ah, muito obrigada. Sabem que eu isto ainda sou do tempo dos dinossauros. E então, vamos lá ver se eu posso mudar isto. Isto foi para vos dar-lhe, de certa forma, um background do que esteve na origem do projeto. O projeto teve no início um grupo de países-alvo, onde se incluía Portugal, a Sérvia, o Montenegro, Malta e Irlanda. Este chamado grupo, nós chamámos-lo de grupo de referência, foram levadas a cabo em várias reuniões nestes países, mas depois alargámos o nosso trabalho a países como a Bulgária, como a Croácia, como a Lituânia, a Letónia e a Roménia. Porque entendemos que deveríamos estatular o nosso trabalho e que seria uma mais-valia acrescentar perspectivas diferentes, incluindo países da União Europeia, países candidatos e países que ainda estão a pensar o que é que vou fazer, se se candidatou ou não. Pronto. Isto tentando abranger, como vos disse, o maior número de casos possíveis, porque, de teoria, nós já temos falado N vezes e criamos, de facto, a realidade. E criamos a vossa experiência mais concreta. Como é que o fizemos? Este projeto é muito elevador, então, em termos de tecnologia, e como eu vos disse, eu sou de termos de finalização, isto para mim foi uma dor de cabeça. Para além da pesquisa que nós levámos a cabo, nós, enquanto equipa de peritos, fizemos uma pesquisa sobre tudo o que é que havia e chegámos à conclusão que seria interessante fazer um pequeno inquérito, que penso que todos os países participantes receberam, com algumas questões sobre a perspectiva de cada um relativamente à informação em consulta, nomeadamente às diretivas de 2012-14, à diretiva dos conselhos de empresa, se concordavam ou não com a sua a implementação nos países de origem, para aqueles casos em que, de facto, já tinha acontecido, para aqueles onde não tinha acontecido ainda, que até nem sequer são membros da União Europeia, quais seriam as necessidades que eles apontariam que deveriam se ver incluídas numa futura integração desses mecanismos europeus, etc. Portanto, era um inquérito não muito exaustivo, mas que focava as principais questões. Depois, levámos a cabo diversas reuniões, não só lá fora, como aqui, escolhemos um determinado grupo de empresas, algumas das quais nós temos o prazer de ter aqui hoje, onde nós considerávamos que o exemplo de que a empresa organizava deveria ser trazido a público, porque era de facto interessante e saber qual era a experiência deles, qual seria o ponto de vista relativamente a todas estas questões. E fizemos uma coisa muito interessante, como eu vos disse, este projeto foi muito inovadora, porque pusemos tudo online. Criámos, então, uma página, uma página do projeto, que está na internet, criámos também uma página no Facebook e uma página no YouTube. Isto porque, a página do projeto, onde constará no final toda a documentação que foi sendo e que vai ser elaborada até o final do mesmo, avançada ao desbloque de todos, como de costume, e o Facebook e o YouTube para quê? Para como eu vos disse, este projeto foi um projeto direcionado à prática e não à teoria. E, então, tivemos a colaboração de muitas e muitas pessoas que filmaram pequenos vídeos dizendo, na primeira pessoa, qual era a sua experiência de vida relativamente a estas questões, qual era a sua opinião. Esses vídeos, esses apontamentos escritos, essa troca foi sendo colocada na internet. E, agora, como é que eu passo daqui? É o que eu digo, eu sou o tempo de dinossauro, mas isto, como é que, vamos lá? Como é que eu passo para aqui, para cima? Não. Ou, meu colega, não se importa de me vir aqui ajudar para eu mostrar a página? Só para eu conseguir, como é que eu clico? Pois, eu vou clicar aqui. Então, se não se importa de fazer isso por mim, eu agradecia. Só para vocês virem como é que isto, como é que eu me assisto do ponto de vista do utilizador, não é? Porque eu vou me ver na segunda página. Pronto. No site, há semelhança de outros, está sempre em português e em inglês. E, portanto, o que é que eu quero chamar, portanto, aqui vai estar toda a documentação, vai ser decidida toda a documentação que foi elaborada no âmbito deste projeto. No final deste projeto, também vai ser elaborada um manual, como me queiram chamar, contendo todo o trabalho que nós desenvolvemos e as conclusões que foram feitas, que foram alcançadas. E, portanto, também foi chamada de atenção para o facto desta conferência estar a ser transmitida online, ao vivo, na internet. Portanto, vamos fazer uma cara bonita, porque realmente está a seguir na Austrália, no Japão. Nós temos seguidores no Facebook da Austrália e no Japão, portanto, atenção, uma cara bonita, que é sempre agradável. Depois, temos também o Facebook, que, de facto, é aquele que é mais dinamizado, o Facebook e o YouTube, onde se pode, então, encontrar, já encontrar algumas fotos da conferência, portanto, este tem que a trabalhar, já tem que a ver, sim, quando passou, que a ciência, que é, sim, senhora. E, portanto, pode encontrar, então, os provírios, documentos, legislação, antes em várias línguas, nomeadamente, legislação que se prende com a formação e consulta, as diretivas, a lei nacional que consagra essas mesmas matérias, etc. Todas as questões que nós fomos acrescentando e que nós pretendemos criar aqui, de certa forma, um fórum de intercâmbio de experiências, onde todos podem chegar e mandar-nos o seu ponto de vista, um pequeno vídeo e devo-vos dizer que isto tem sido um sucesso. Tem sido mesmo um sucesso. Como podem ver aqui, temos alguns intervenientes nestes vídeos. Eu já pedi autógrafos e tudo, inclusive, a quem foi o protagonista destes vídeos. Mas, pronto, tirando a brincar lá, de facto, tem sido um instrumento dinamizador de todo o projeto e aglutinador também de alguma informação que aí está a ver tudo. E depois temos o YouTube, com um bocadinho a assinança do Facebook, só que no YouTube será sensualmente com os filmes que nós vamos colocando, porque a realidade aqui no Facebook é uma em Portugal, mas existem países em que o Facebook não é um mecanismo mais utilizado, e sim, por exemplo, o YouTube. Daí nós termos ido por diversas pretentes. Oh, temos aqui a lictão de girice, que estão a ver. Isto só rivaliza com o Casablanca, portanto. Isto foi só para vos dar um cheirinho, para aqueles que ainda não tiveram curiosidade de lá ir, vão lá, participem, enviem-nos os vossos comentários, os vossos vídeos, se eu quiserem fazer, estamos ao dispor, portanto, participem, que são sempre bem-vindos. E para não começar mais, relativamente a este projeto, nós chegámos a algumas conclusões interessantes, algumas perspetivas diferentes daquelas que nós tínhamos no início do projeto, outras nem tanto, que só vieram corroborar o que nós já pensávamos. De todos os exemplos que nós analisámos, de todo o trabalho que nós desenvolvemos, nós achámos, de facto, à conclusão que a informação em consulta, com a informação em consulta, se conseguem melhores resultados. Nós temos casos de empresas, por exemplo, em que, pelo facto de ter havido informação em consulta, foi possível manter a empresa em Portugal. Noutros, infelizmente, apesar mesmo da informação em consulta, não foi possível, é um facto. Mas temos casos em que, quando houve informação em consulta, a situação foi ultrapassada, até este período, mais ou menos longo, dependendo também das características de cada uma, foi ultrapassado, foi acompanhado, portanto, pacificamente, os resultados foram muito bons. e que devemos juntar também a informação em consulta com outros instrumentos. E estou a dizer que a informação em consulta é útil, também, como forma de prevenir a tal prevenção que eu vos falava à altura, para ultrapassar estas situações de risa, uma situação de desconturação pontual, por exemplo. porque, até aqui, havia, até há uns anos atrás, havia a noção de que a informação em consulta seguia útil só em casos extraordinários, em casos pontuais. já começa a haver a mentalidade mais aberta, digamos assim, de todos os parceiros sociais, que, de facto, a informação em consulta é necessária, mesmo em tempos de não-revisão. Pronto. e que é útil para ambas as partes. Por exemplo, também sabemos e vamos tendo ao longo do dia mais casos concretos relativamente aos conselhos europeus de empresa, ou aos comitês de empresa europeus, que a informação em consulta e os comitês de empresa são, de facto, uma nova vertente a desenvolver, lançam novos desafios e devemos nos preparar para eles, porque já temos exemplos em concreto, em que a aplicação da informação em consulta dos seitos comitês da empresa e o que foi obtido como resultado desse processo foi um sucesso. Portanto, dou um exemplo, por exemplo, a Siemens, no caso, já é desconhecido, antes isso tem outros, mas este é um caso, de facto, que se deve sublinhar. E, finalmente, os acordos das nacionais, que nós achamos, por bem, apostar na... nos acordos transnacionais, na informação, desenvolver a informação em consulta no seio destes acordos transnacionais, porque é uma forma, também, de ajudar as empresas, e quando eu digo empresas, refirmo a empregadores, trabalhadores, a todos os colaboradores da empresa a melhor lidar no seu dia a dia, portanto, é um papel que se deve reforçar e desenvolver. Como vos disse, isto foram só linhas muito básicas, só o essencial, porque depois, mais tarde, vocês poderão encontrar, tirar, isto era como estar a ler no livro, e ler primeiro a última página, não tinha graça nenhuma. E, então, depois estará, então, disponível online, no final do projeto, sensivelmente, aqui em um mês e meio, dois meses, onde podem, então, consultar na internet e depois imprimir, fazer o download, se o desejar. Estamos ao discurso, agora acho que, de manhã, não há muito tempo, mas eu ando por aí, portanto, se tiverem alguma questão, estejam à vontade, e muito obrigada pela vossa atenção.